Check, check up, hein? Hoje é sabado, sabado, não é dia de trabalho, não é dia de trabalho. Hoje é sabado, hoje é sabado, é dia pra comer, dia pra comer. Hoje é sabado, hoje é sabado, é dia pra fazer amizade. Hoje é sabado, visitar a palestra de vida muito AKP. Hoje é usado ao outro lado, hoje é bairro, porque naственный dia estou dando escapee. E aí 19, 20, 20, 20, 14, na vini, nega. Mem les son apale, sou dizem apge pou mantre a Haiti, nega. Sou dizem apge pou mantre a Haiti, nega. Lessa apge an pin moun biliem, map fin tunen tigran moun net, mem ne gen an fan mim ki ke pre pou i miliem. Blakon ni ou n gen pou l pre kontkol, zon nan. Mougal gen pou m chanje kontrol. Mout lan. Mou din sou moun se, e blak loy majisyen. Yon fit tunen, mpap fin dil. Paske m kounen mbal gen dret aïsien.